Para você, atenção, informação, agora a Natália Mendonça ao vivo comigo, ela está na região do Jardim Nova Esperança, ali próximo a J070, no parque, onde foi encontrada um artefato que pode ser uma bomba, um explosivo. Natália, muito bom dia para você. Oi, Aloares, bom dia para você, eu estou aqui no Parque Nova Esperança, já começo aqui conversando com Saraiva, supervisor da GCM. Saraiva, vocês foram acionados por um funcionário da AMA, dizendo o que, ele ficou com medo, enfim, o que ele disse? Bom dia. Bom dia. Então, Aloares, hoje pela manhã, por volta das 10 horas, um funcionário da AMA, que fazia a limpeza aqui no Parque Nova Esperança, se deparou com dois artefatos que haviam sido lançados aqui no parque. imediatamente, ele ligou para 153, né, para o telefone da guarda, e as equipes foram deslocadas até esse local para fazer a saturação, patrulhamento, fez o isolamento da área, né, até porque a olho não identificavam que tipo de artefato que era. Fez certo, essa é a atitude correta. Esse é o protocolo de segurança da guarda, então fazer o isolamento e acionar a força através do batalhão de operações especiais, que são aqueles que têm a capacidade e o equipamento necessário para lidar com esse tipo de artefato. Até porque estamos em período de férias, muitas crianças por aqui, a gente até viu ali atrás, perto da área, onde já está isolada algumas crianças andando de bicicleta, o parque fica cheio. Perfeitamente, até aproveitamos esse momento para orientar a população. Os finais de anos, festas natalinas e viradas de ano, então, a utilização de muitos fogos de artifícios e bombas. A população encontrar algum tipo de equipamento desse, algum artefato desse lançado nas ruas ou nos parques, liga aí para os telefones das forças policiais, nós deslocamos até o local, fazemos isolamento e utilizamos, então, a técnica necessária para fazer esse tipo de recolhimento de equipamento, de utensílio. Neste caso, o funcionário da AMA, funcionário da Prefeitura, acionou o pessoal da guarda, o contato que ele tinha lá. E o próprio pessoal da guarda entrou em contato com o pessoal do BOPE, que é especialista em identificar artefatos, saber se é explosivo ou não. Estou aqui com o segundo tenente Michel. Tenente, o que a gente pode dizer do que foi encontrado ali? Procedimento correto, né? Bom dia. É, o procedimento da guarda e do funcionário da Prefeitura foi o correto, eles estão de parabéns. Que se faça isso sempre, que todos que acharem qualquer tipo de objeto que não tenha certeza do que é, sigam o protocolo de segurança. Então, a gente parabeniza as ações deles, até o acionamento da Polícia Militar e acionamento do Esquadrão Antibomba, do BOPE. Isso deve ser feito. Vocês já conseguiram identificar o que é? A princípio, são objetos que podem ser utilizados em chá de revelação. É aquele objeto que sai aquela fumaça colorida. Isso. Em princípio, é esse tipo de objeto. Só que nós temos um protocolo também de segurança, de atendimento de ocorrências, que nós seguimos. Então, pode ser que tenha algo dentro desse objeto ou pode ser que não tenha. Então, nós seguimos todo o protocolo de segurança, vocês acompanharam ali o técnico com a roupa antifragmentação, uma bolsa também que comporta o objeto. E ele segue todo o protocolo de segurança porque nós não temos totalmente a certeza desse objeto. Em algumas situações, a gente já mostrou várias vezes, vocês isolam a área, detonam ali mesmo. Neste caso, isso não aconteceu. Isso foi recolhido e será levado para uma base de vocês? Como é que é o procedimento agora? É. Como nós chegamos aqui, já estava isolado, né? Como eu falei, a guarda e o funcionário da prefeitura fizeram o papel deles. Com segurança, isolaram o local. Nós chegamos, já estava isolado, já estava totalmente tranquilo. Nós fazemos esse recolhimento do material, levamos para um local seguro, vai ser avaliado se tem a necessidade ou não de ser destruído. E a orientação é essa mesmo, perceber um objeto estranho ou algo até mesmo conhecido, como por exemplo, neste caso, quem faixa a revelação, né? Que está acostumado a ver esse tipo de objeto, sabe do que se trata. É não encostar, é não tocar, é não tentar pegar e orientar as crianças também a tomar esse tipo de cuidado. É orientar as pessoas que fazem esse tipo de evento de recolher o seu próprio lixo, né? Agora, se não é seu, encontrou qualquer tipo de objeto, faça o que o agente lá da prefeitura e o pessoal da guarda fez. Acione, acione a guarda municipal, acione a polícia militar, vai acionar o esquadrão antibomba e fazer o serviço. Deixar claro aqui que o esquadrão antibomba, ele é do estado de Goiás. Ele é para proteger a sociedade, servir a sociedade de todas as forças de segurança. A partir do momento que foi acionado, ele vai chegar e fazer o seu protocolo de segurança, recolher ou fazer a detonação no local. Excelente, obrigada pela entrevista, Saraiva também. Bom, como eles disseram, esses objetos, dois objetos foram recolhidos, serão levados para um local seguro, onde será analisado. Mas, por enquanto, está tudo tranquilo, tudo controlado, o pessoal pode voltar a frequentar aqui o parque e fica a orientação, né, Luares? Não encostar em nada, principalmente nesse período de férias, existem muitos explosivos, fogos, como Saraiva mesmo diz, pode ser perigoso, principalmente para as crianças. Essas imagens aí foram gravadas agora há pouco, né, Natália, que mostra esse policial do BOP, todo paramentado, com essa roupa especial, capacete especial, inclusive uma haste ali, né, com o gancho, né, que conseguiu ali recolher esse material, esse artefato aí no parque do Jardim Nova Esperança, fica aí bem próximo ao Gol, né, foi colocado nessa caixa, é isso que a Natália perguntou para o policial agora. Normalmente, essa detonação é feita no próprio local, onde os artefatos são encontrados ou próximo ao local. Nesse caso aí, foi colocado nessa caixa, até para analisar que material é esse. A princípio, não se trata de um explosivo desses que a gente costuma ver a polícia detonando, né, Natália? Exatamente, são aqueles objetos utilizados em chá revelação, que a mãe ali que está gravidinha, o pai, seguram, e aí sai aquela fumaça rosa para menina, azul para menino, e o Michel estava me contando que recentemente aconteceu uma ocorrência parecida com essa, né? É, nós já tivemos outros chamados, né, e chegamos lá e era esse tipo de objeto. Mas como eu também afirmei para vocês, a gente não pode afirmar que é somente esse material, né, é muito parecido, nós viemos aqui e fazemos o protocolo. Ali dentro pode ter alguma coisa, né? É, pode ser que alguém possa fazer uma ação dessa, né, então como a gente não tem certeza, a gente faz o procedimento de segurança todas as vezes que atendemos a ocorrência. Esse é o trabalho da polícia, e reforçando uma fala dele, fez a sujeira ali, fez a festinha, organizou alguma coisa, recolhe a sujeira justamente para não ter que gerar todo esse trabalho, trazer toda uma equipe policial para cá, que às vezes poderia estar atendendo uma ocorrência realmente um pouco mais séria, né, alguma coisa mais relevante. Agora a polícia vai fazer o trabalho dela, esse é o papel da polícia, mas tem que ter um pouquinho de atenção, né, quem for fazer esse tipo de evento, principalmente em parques, que é um ambiente público, tem que recolher essa sujeira, né, Lóris? É, e inclusive os piqueniques, né, Natália? Desde uma revelação de sexo de bebê, também ali de gravidez, um piquenique, alguma coisa, junta, põe na sacolinha, outra coisa que a gente tem que pedir, você que anda com animais, gente, na porta de prédio, nos parques, leva a sacolinha, pelo amor de Deus, que ninguém é obrigado a conviver com a sujeira deixada pelos animais. Obrigado, Natália, parabéns aí ao pessoal do BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Habilitada, da Guarda Civil Metropolitana também, né, eles conseguiram ali isolar a área, chamaram os policiais, que são especialistas nessa área, e foi feita a coleta do material para análise, para saber que tipo de material é esse que foi encontrado aí no Jardim Nova Esperança. Obrigado, obrigado.